É a fonte do funk, é o fonte do Mandelan, pô! Pega o meu boneco na mão, bota na boca e bate na cara Vai sair, jatata Vai sair, jatata Vai sair, jatata Vai sair, jatata Ela gosta muito Ela é mossa fada Ela gosta muito Ela é mossa fada Vai sair, jatata Vai sair, jatata Vai sair, jatata Essa cara de tantinha nem parece que é treinada Ama, chupa Toma jatada na cara Ama, chupa Toma jatada na cara Ama, chupa Toma jatada na cara Essa cara de tantinha nem parece que é treinada Ama, chupa Toma jatada na cara 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 Nós, nós, nós tá tacando pau em todas essas filha da puta Solteiro sim Solteiro sim Sozinho nunca Solteiro sim Sozinho nunca Nós tá tacando pau em todas essas filha da puta Solteiro sim Sozinho nunca Solteiro sim Caralho Sozinho nunca Sozinho nunca Essa se tocar na favela Geral já sabe É mais uma do DG Ha! Moleque bravo Tchau 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 Não tem jeito, tá? Toma da mão Toma da mão Toma da mão